Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer, ela sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Que pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Intel Islanders Tio Alegria Alpha Amém.